Como eu falei no começo do programa, hoje é dia dele, dia do macarrão, dia da massa. Então vamos chamar um VT comemorativo para o nosso dia especial. Pode rodar! Hoje, dia 25 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Macarrão. Alimento que se tornou essencial na mesa dos brasileiros. No Brasil, o macarrão chegou junto com a imigração italiana, na segunda metade do século XIX, quando diversas pessoas chegavam para trabalhar nas fazendas. As famílias italianas formavam então as famosas cantinas, com as suas receitas originais. O Dia Mundial do Macarrão foi criado em 1995, durante o Congresso Mundial de Macarrão, realizado em Roma, que reuniu os principais fabricantes do mundo. E desde então, a data é comemorada em diversos países. O Brasil é o terceiro país que mais consome macarrão no mundo. E existem mais de 60 tipos, sendo que os preferidos são o espaguete e o pene. Seu consumo moderado pode trazer diversos benefícios. Por isso, que tal comer hoje um bom prato de macarrão? E aí, que tal comer hoje um bom prato de macarrão? Se nós temos 60 tipos dessa massa, é claro que tem opções saudáveis, que não vão atrapalhar a sua dieta. E hoje nós vamos conhecer duas receitinhas, uma salgada e uma doce, que eu tenho certeza que se você não fizer hoje, você fará muito em breve, porque, ó, olha pra isso, tá de dar água na boca. E quem trouxe pra nós essas duas receitas é a Fabi Prado. Seja bem-vinda, tudo bom? Oi, obrigada. Arrasou, hein? Adorei saber que você fará não só uma receita salgada, mas também uma doce. Macarrão pode ser sobremesa? Pode, pode ser sobremesa, sim. Nós temos raviolis, que normalmente fazem com recheio de banana pra comer com sorvete e tal. Pera, oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Carolzinha, curta as férias. Ela tá aproveitando muito. Tá em Nova York, curtindo a vida. Verdade, tá acompanhando. Beijo, beijo. Então, o tradicional que o pessoal faz é a massa de ravioli com banana, aí serve com sorvete, canela. E eu resolvi fazer a mesma massa, um talharine. Sim. Só que com a massa de canela, farinha de trigo integral, e a massa de espinafre, usando um pouquinho de cada farinha pra ficar balanceado, um pouco mais saudável do que a massa tradicional, e ficar mais digestivo também, porque vai entrar o espinafre. Maravilhoso. Eu sei que muita gente que tá fazendo dieta, ou que tem restrições alimentares, quando ouvem a palavra macarrão, correm. É, tem medo, né? Verdade, verdade. Mas é possível comer macarrão de uma forma mais leve, de uma forma funcional. Então, o que acontece com a gente? Quando normalmente se come uma macarronada, naquele almoço, dá aquele sono, pouco tempo depois, e logo depois da fome. Por quê? Porque só a farinha de trigo normal, ela faz um boom de carboidrato, aí vira açúcar, aí cai rapidamente. E aí dá sono e fome depois. Porque o organismo absorve e manda embora muito rápido. Então, a massa, usando a farinha de trigo integral, ela demora um pouco mais a absorção, demora um pouco mais, e te mantém mais tempo saciado. E você colocou castanhas também, que vão ajudar na saciedade. Exatamente, e você sabe, né? Quando eu vou assinar a dona de casa, nossas amiguinhas estão lá. Por quê? Porque eu coloquei aí na receita a castanha do Pará. Só que nem sempre a gente encontra todos os ingredientes. Aí dá pra trocar. Dá pra trocar. Tudo aqui você pode substituir. Isso que é muito legal. Ah, Fabi, eu não tenho canela em pó. Nem em pau. Então, não dá pra triturar. Tem cravo? Tem. Tritura, usa o cravo no lugar da canela. Ótimo. Então, tudo a gente consegue transformar. Vamos falando, então, no decorrer da receita, dá pra que você saiba o que você precisa e também como é que você pode ou não substituir. Qual que você quer primeiro? Vou te assar os ingredientes do salgado, né? Vamos, vamos. Começamos pelo prato principal, então. Vamos lá. Massa de espinafre ao pomodoro rústico com castanhas. Pra massa, você precisa de 100 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral, 1 xícara de café de folhas de espinafre batido com azeite, 1 ovo batido e 1 pitadinha de sal. Só isso pra massa. Eu vi que a quantidade de farinha integral é menor do que a de trigo, né? Isso, isso, isso. Tem algum motivo? Não, exatamente, porque assim, como a de trigo integral, ela é mais cascudinha, porque o trigo tá mais in natura, vamos chamar assim, ela tem que misturar um pouco da outra farinha pra conseguir dar liga. Senão ela fica muito quebradiça. Mas quem não tiver problema de comer uma massa mais quebradinha, Aí pode fazer só com a integral, se quiser. Aí o meu conselho, quem quiser fazer 100% integral é, coloca mais azeite, pra dar uma maciez maior na massa. Senão essa massa vai ser difícil de manipular. É, então, nós vamos sofrer, o povo sabe que eu sofro pra fazer essas coisas de mão aqui, mas tudo bem, vai. Vamos lá, aqui a gente... É nada, já fiquei sabendo que você é ótima, que o povo te adora em casa, não é? Eu quero só ver, daqui a pouco a Fuso manda eu embora daqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Ela já misturou as duas farinhas? As duas farinhas, vou abrir uma covinha aqui, ó. Tá. Eu vou tirar um pouquinho pra gente polvilhar na hora de abrir a massa, senão eu esqueço, aí acaba a farinha, o povo briga comigo, ó. Fechado. Aí aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal. Sal rosa você tá usando? É. O ovo batido. Ok. No meio dessa covinha que eu fiz aqui. É só um ovo? Só. Aqui vai entrar o espinafre batido com azeite. E é isso que vai dar o tchan da nossa massa, né? É isso que vai dar o tchan. Então, eu tô usando o espinafre e eu até queria mudar, mas o povo já tinha pronunciado, né? Sabe como é que é chefe de cozinha, a gente quer inventar. Eu queria fazer e mostrar pra vocês que também dá pra fazer com rúcula, com couve. Do mesmo jeito, bater a rúcula fresquinha com azeite e misturar aqui. E é a quantidade a mesma também? A mesma quantidade. Uma xícara batida com a folhinha com azeite. Então dá pra substituir em casa, é facinho. Ó, deve ficar bom. Eu queria testar. Ah, você nunca fez ainda? Não, eu vou fazer... Então se você fizer em casa, mande pra gente. Conte se deu certo. Boa, boa, boa. Divida lá na rede social. Você é bonita TV no Instagram. Boa, vamos lá. Aí aqui, ó, você vai mexendo. Como um omelete. É. Vai misturando aos poucos a farinha. E esse negócio de, ai, devagarinho pra não empelotar, meu filho, aí tem que ter mão pra dar uma amassada, depois você junta tudo. Não tem problema nenhum, não, ó. Então não precisa ser devagarinho, é isso? Não, não precisa ser devagarinho. E aqui, assim, eu sempre coloco um pouco a mais de farinha, e se sobrar, ela continua no bol, não tem problema, a gente joga na mesa pra abrir a massa, fazer sujeira. Ah, tá, porque a farinha, ela vai se unir com os outros ingredientes e que sobrar tudo. Exatamente, ela vai absorver só o que ela precisa pra fazer a bolinha da massa. E rende bem? Rende, rende bem. Essa porção aqui rende dois pratos. Olhando assim, parece que não vai render nada, né? Vai render pouco. Você vai ver, você vai ver, ó. Tira esse papelzinho daqui que eu já vou começar a fazer bagunça. Peraí, fica calma. Ó, essa aqui, ó, que você tem ideia, essa aqui é uma porção pra uma pessoa. Tá bom? Essa daqui foi essa quantidade, que eu dividi e já cozinhei uma pra você. Certo. Aí aqui, ó, entra assim, ó. Ó, mão limpa. Mão limpa. Higienizada. Deixa eu lavar a minha, porque daqui a pouco eu começo a colocar a mão também. Olha, ela vai querer me chamar na massa. Adoro, adoro. Não, tá aqui. É que eu quero aprender, né? Deixa eu lavar a minha mão. Ó, você encorpa bem aqui a massa, a hora que ela absorveu a quantidade de farinha que ela quer, a gente tira ela daqui e põe ela aqui. Aqui é assim. É o que o pessoal que já me conhece sabe que eu não gosto de trabalho na cozinha, né? Então assim, nada de ficar três horas sovando igual pão, igual aquelas coisas. Não. O negócio é unificar bem a massa. Ela tem que ficar homogênea. Homogênea e conseguir fazer uma bolinha. Pega nessa massa aqui pra você ver. Dá uma olhada aí. Nossa, ela tá bem macia. Bem macia. Então. Parece massinha de modelar. Essa parte aqui é tão boa, quando você tá com raiva, sabe, estressada no dia a dia, brigou com fulano, ciclano, biotrano, tá com nervo lá nas flores das peles, você pega e faz assim, ó. Joga tudo na massa. Amassa, 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 aí mesmo, ó. Aí depois joga um pouquinho de amor também, né? Se não, esse prato não vai ficar bom, não. Não, aí você faz assim, ó. Não é pra você não, meu bem. É só pros outros que tão olhando assim feio, ó. Ah, entendi. Aí você faz assim, ó. Aí manda beijinho pra massa, né? Manda, não. Carinho. Aqui a gente descarrega o nervoso. Aí depois na hora de você descansar, você faz assim, ó. Meu bem. Vai lá descansar, fica bonita igual essa daqui, não me deixa na mão. Tá ótimo. E já foi? Já foi, já foi. Tá vendo que ela tá mais verdinha aqui? Tô vendo. Porque ela vai... A gente pode abrir? Pode, claro. O espinafre, ele vai absorver toda a aguinha do espinafre, vai absorver toda a farinha. E ela vai ficar assim. Quanto tempo você deixou descansando pra ficar assim, verdinha? Então, você pode deixar ela meia hora. Eu não gosto de deixar muito tempo, não. Você é ótima, você é muito prática. Não, eu não gosto de deixar muito tempo, não. Eu não tenho paciência com essas coisas, né? Então meia horinha ela vai ficar assim, mais verdinha. Já vai dar pra abrir, você vai ver que daqui a pouquinho... E aí já pode abrir. Tá bem facinho, parece massinha mesmo. Então, eu não sei, eu nunca tive maturidade pra brincar de massinha. Ah, não. Você nunca brincou de massinha? Vamos resolver isso. O legal é você colocar ela no filme plástico pra ela não ressecar. Tá. E deixar ela guardadinha. Certo. A gente vai abrir, mas ó, se alguém quiser, se der tempo, aí eu abro essa aqui pra mostrar que é de verdade, que funciona no negócio. Fechou, ó a brinca que tá mais bonita. Lá em casa, ó, aqui. Não tem esse daqui, minha senhora, mas todo mundo deveria ter esse daqui em casa, porque esse daqui você dá na cabeça dos vizinhos chatos. Ou do marido, né, quando precisar. Quando chegar atrasado, né? Quando chegar atrasado em casa, dá o pau de macarrão. Mas se você não tiver uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, alguma garrafa pesadinha do vinho. Alguma coisa nesse formato você consegue abrir. Pra você ter ideia, eu meio de brinquedo, né? Porque esse daqui é de plástico. É de plástico? Ó, e aqui, ó, que eu falei, que eu guardei um pouquinho da farinha. Pra polvilhar. Só pra fazer isso aqui, pra não grudar na nossa bancada, né? Tem um jeito certo de abrir ou também é como o coração mandar nessa hora? Então, é o legal a gente deixar fininho. Então, se você quiser, já pode abrir na mão. Certo. Pra dar uma, né, uma afinadinha nela básica. Aí você vem. Aí você também descarrega um pouco da energia. Pra que a academia, minha senhora, ó. Joga o peso do corpo. Pô, já faz pra lá, já faz pra casa, faz um agachamento, um, né, uma elevação. Aí você vai abrindo. Cozinha fit. Total. Ó, eu abri lá na cozinha, na nossa cozinha de apoio ali. A mesa era bem firme. Eu tô vôo devagar aqui pra não fazer bagunça, né? Agora, quem tiver em casa um cilindro, aquele lá de fazer massa chique, pode usar também, é claro. Então, eu não, eu tento, óbvio, eu trabalho com a massa e eu tenho cilindro. Mas, a dona de casa nem todo mundo tem. Não, não tem. Mas se você tiver no cilindro, deixa na largura mais grossa, aí você vai passar essa primeira vez, aí vai afinando. Aliás, quem tem cilindro deve saber usar, né? Não, mentira. Tem gente que compra e não sabe nem como é que usa o negócio. Mas quem não tem, não tem problema não. Dá pra fazer tranquilo assim, né? É, ó. Como nossa bancada é pequena, eu vou dividir porque ela vai crescer. Tá. E eu preciso de espaço, ó. Eu tiro daqui, então, pra você. Pode deixar ela aí, você... Ai, cortou, sobrou um pedacinho de massa. Mas, junta a massa de novo, que ela vai abrindo, ó. Não tem erro, né? Não. Isso aqui, você vai fazer o processo até fazer um bem compridinho, do tamanho que você quer a sua massa, ó. E aí, vamos mostrar a espessura, porque eu sei que essa é a hora que dá problema na cozinha, né? Que espessura queremos? Mostra aí. Que espessura queremos? Quando tiver na hora. A hora que eu quiser. Ai, eu gosto de uma massa mais larga, pra fazer lasanha. Essa espessura tá bom. Ai, eu gosto de uma massa bem fininha. Abre até você deixar bem fininha. Mas, pra nossa receita, esse macarrão, assim, tá bom? Tá. Vamos mostrar o que é assim. Eu vou mostrar pra eles, ó. Ó, mostra aqui pra essa câmera. Faz assim, ó. Isso, ó, que bonitinho. Dá um sorrisinho, ó. Viu? Tá bem fininha, então. Aqui, então, aí o que que acontece? A gente vem aqui, ó. Eu não tenho cortador, eu não tenho nada. Você vem aqui, enrola. Ah. Assim, 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 assim. Mulher, depois você vai cortar. Se você quiser deixar guardadinha pra cozinhar na hora, que eu acho mais legal, você deixa. Aí você tira as pontas, que ficam mais tortinhas, junta naquela massa, abre de novo, como eu falei. Você vem aqui e começa a fazer. Zero desperdício, né? Zero. Você começa a fazer os seus talharines. Mas é fácil. Aí que tá. Como eu abri. Quer fazer ravioli? Mantenha aberta, coloca o recheio, mais um pouquinho de massa por cima e cozinha. E desse jeito, ó, esse rolinho, olha só, aí você faz tchum, ele vira o macarrão. Fininho, ó, do jeito que ela quer e bonito e muito fácil. Não é? Até eu faço isso. Ei, adoro, porque eu consigo, minha amiga, até criança faz. Se eu consigo, é ótimo. Temos perguntinha do público, vamos colocar na tela. Pode mandar sua pergunta no arroba vocêbonitatv. Posso fazer uma massa de nhoque com essa receita? A pergunta da Denise de São Paulo. Pode? Melhor não. Melhor não? Não, porque vai muita farinha, vai ficar um nhoque mais pesado. Eu gosto de fazer um nhoque, o meu nhoque não vai farinha, por exemplo. Entendi. Então, assim, o nhoque, como você vai comer uma massa mais grossa, ela não fica legal, de verdade. Essa massa vale pra fazer o quê, então? Talharine, lasanha, o que mais? Talharine, lasanha, ravioli, capelete. Porque aí você pega essa massa, deixa eu fazer um teste pro pessoal de casa, ó, dá uma olhada aqui, presta atenção. Presta atenção aqui, ó, abriu o resto da massa aqui, ó. Ah. Tá? Ah, eu quero fazer um, naquele negocinho bonitinho que a gente faz, que chamam de umbigo de freira. Umbigo de freira? É, sabe que é o capelete? Ah, o capelete. Sei, sei. Não, mas falam que é umbigo de freira, porque nunca ninguém viu e parece, deve ser daquele jeito. Olha, pega. Tá. Você deixa bem fininho. Ó, isso aqui é de grátis pra vocês, viu? Ó, isso aqui não tava no script, não, ó. Aí você pega, bota o recheio que você quiser. E fecha. É, você tem que fazer um quadradinho, né, chefe? Aí você bota o recheio que você quiser aqui no meio. Tá. Você faz assim, dobra, né, aperta as pontinhas e torce ele. Olha lá. Mostra aqui, ó. Faz assim, dá uma torcidinha em cima e embaixo. Mostra aqui, ó, pra essa câmera. Isso. Aqui, ó. Como é que fica? Fácil. Então, com a mesma massa, massa super versátil, você faz talharine, você faz esse umbiguinho de quem? Da freira. Você faz lasanha. Ótimo. Tá bonitinho? Vamos para o molho? Vamos, ó. E daqui a pouco tem receita doce também. Receitinha de canela com banana. Ó, para o molho da receita salgada, você precisa de dois tomates italianos bem vermelhos em cubo sem semente. Uma colher de sopa de azeite. Um dente de alho amassado. Uma colher de cebola ralada. Uma colher de pistache. Orégano a gosto. Sal a gosto. E pimenta também a gosto. Exato. Você falou então que esse tomate tem que estar bem vermelho. Tem. É, eu gosto de fazer ele bem vermelhinho. Aquele lá que eu usei ali, e você pode ver que eu não coloco nada. Você viu que ele está bem natural. Eu não gosto de colocar nada de química, né? Sim, sim. Então eu acho assim. É aquele molho fresco mesmo. É, eu ainda coloquei, né? O molho em cubo sem a semente. Mas só para quem não pode com a semente. Não tem problema nenhum, não altere em nada. Se manter a semente nesse molho. É, exatamente. Essa porção você pode ver que eu estou fazendo para duas pessoas. Tá. Então você calcula um tomate em cubo para uma pessoa, um para outra. A massa dá para fazer dois pratos dessa massa. Tá. Isso se você for fazer a sobremesa, né? Porque se não, você pega os maridos aí, que quer comer meio quilo de massa, aí você tem que dobrar. Se não tiver sobremesa, faz com dois tomates. Exatamente. E essa quantidade de massa é para uma pessoa só. É, aí o que acontece? Essa receita é legal porque ela é multiplicável. Ai, mas ela ensinou a fazer para uma pessoa, uma porçãozinha pequena. Pode multiplicar, minha senhora. 100 gramas de farinha, um ovo. 200 gramas, dois ovos. Vai fazendo. E vai dando ponto que a senhora quer até ficar macia. Não pode ficar pedra. Tá, é só multiplicar e lembrando que se a farinha sobrar, não tem problema, né? Não, não tem problema. Fica ali, você polvilha na mesa. É só o que for aderir mesmo na massa. Se sobrou, tudo bem. Polvilha. Na hora de abrir a massa, depois de macia, você vai precisar de mais farinha. Então você guarda, viu? Não é para jogar fora. Aí vem aqui, ó. E são cubinhos assim? Cubinhos, largos. Cubão, é. Cubões. Cubão, ó. Partura, nada. Porque ele é rústico. O que quer dizer o rústico? O rústico é uma coisa mais in natura. Não é uma coisa processada, é uma coisa que... Sou eu, né? Rústico. Quer dizer também mais fácil de fazer rústico. Também. Se você errar, tudo bem. Você fala, é rústico. Não, então. Se o tomate ficar meio estranho, é rústico. Como eu falei, eu tenho problemas na cozinha de ficar muito tempo trabalhando na cozinha. Eu estou vendo que você é rapidinha aqui. Não dá muito tempo, né? Então, tem que ser uma coisa bem rápida, porque a gente não pode perder tempo. Quem trabalha com cozinha, trabalha, né? Que nem eu, não pode perder tempo. Como é que eu vou ensinar? A minha companheira lá, que gosta de cozinhar, faz uma coisa demorada. Não, tá certíssimo. Não, tem que ser uma coisa rapidinha. A gente quer para a cidade, né? Para aproveitar a vida. Ó, aí aqui, a gente vai botar um fiozinho desse azeite aqui, que eu só misturei ele com um pouquinho de orégano já. Certo. Deixa eu tirar minhas coisas daqui. Ali, ó. Eu sou espaçosa. Não, eu sou bagunceira. É bom você tirar de perto, senão eu não vou ficar capaz de bagunçar. Vai pra lá, que eu venho pra cá. Aí aqui a gente vai entrar com a cebola. Tá. Você colocou o que aí? Foi só azeite? Cebola, alho. Ah, o azeite que eu já deixei um pouquinho de orégano no azeite. Ah, você temperou esse azeite. É, pra dar uma leve perfumada. Tá. Aí aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o nosso fogo, que precisa fritar. Ó, e caindo tudo fora. Ao vivo, gente, pode fazer isso não. Aí entra o tomate. Ai, precisa refogar? Não, refoga tudo junto, minha gente. Precisa não. Tudo junto, bonitinho, aqui assim, ó. Tudo que você aprende no dia a dia, aqui não precisa fazer, né? Não. É ótimo, não. Gosta assim. A gente tem que ser assim, uma coisa mais pura, mais natural. E aquilo lá vai ficar cozinhando. Eu deixo quieto? Deixa, larga aí. Largo ali. Um fogo baixinho, larga ele ali. Tá. Na hora que ele começar a reclamar, a gente dá uma mexidinha nele. Tá bom. Ali a gente já pode entrar com um pouquinho de orégano pra perfumar. Certo. Folhinhas de manjericão, igual a gente falou, também pode entrar ali, não tem problema nenhum. Uhum. Aqui a pimentinha do reino, tô vendo você mesmo, né? Vai que eu boto o açúcar mascaro, já pensou que rica? Os temperinhos são a gosto, então, né? Agosto. Se você quiser tomilho, manjerona, o que você quiser, você bota lá. Pode colocar. E pra cozinhar essa massa, hein, como é que eu faço? Aqui, ó. Nossa água tá fervendo. Já tá fervendo. O seu pratinho tá ali, tá ali. Então eu já vou fazer assim. O seu pratinho tá ali, tá bom. Na massa, você vai direto, ó. Polvilhou, a água ferveu, você coloca a massa. Isso é muito, muito rápido, gente. Tem que ficar de olho, porque senão o bicho dá ruim e fica uma meleca. É rápido? Quão rápido? É rápido três minutos. Ah, tem que ficar bem de olho, então. Porque ela é bem fresca, então, assim, se você não ficar de olho, você perde o ponto. É tão rapidinho, minha filha, não dá nem pra você tomar um café. Fica ali olhando. A hora que ela ficar um pouquinho macia, você vai ver. Ó, tá vendo que ela tá meio durinha no garfo? Tô. Ela vai ficar mais molinha. A hora que ela começar a cair mais molinha, tá pronta, desliga e pode servir. Então esse é o único momento delicado da receita. Eu tenho que ficar de olho pra essa massa não desandar, né? É. Se eu esquecer ela e ficar fazendo o molho... Aqui você vai dando uma olhadinha ali e tá tudo certo. Pra ficar al dente. Exatamente. Boa. Aqui, vamos, meu filho, funciona ainda. Aqui já estamos finalizando, a Fabi tá finalizando o molho rústico pra nossa massa especial. E temos perguntinha do pessoal de casa, vamos colocar na tela então a perguntinha? Para cozinhar a massa de espinafre, o que que você colocou na água? Pergunta da Gisele de São Paulo. Gisele, beijo. Assim como nenhuma outra massa seca, comprada de pacotinho, nada. Nada? Nada. É só água? Não precisa de óleo, é mito, não precisa de sal, não precisa. A massa, o que acontece? Quanto mais você mexe na água, mais solta amido, mais ela pode grudar. Certo. O ideal é você tirar no ponto certo, passar na água fria pra parar o cozimento, ela não vai grudar. E deixar a massa quieta, né? E deixar a massa quieta. Colocou a massa lá, não mexe nela. Exato. Outra coisa é, ai, mas grudou na hora de montar meu prato. Passa na água, já solta ela de novo, fica linda. Não precisa colocar gordura então. Não precisa encher de gordura, de azeite, de óleo, não, 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 não. Bom, boa dica. Tem mais uma perguntinha. O pessoal lá de casa tá querendo saber várias coisas. Opa, manda, 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 manda. Posso fazer a massa com abobrinha? A pergunta é do César. Beijo pra você, César. César, beijo pra você. Então, eu não fiz o teste. O que é legal? Não usar a semente. Eu já dou a primeira dica. Porque ela solta muita água da abobrinha. Certo. Então, se você usar casca bem raladinha, passa num papel toalha, espreme bem pra ficar sequinha, aí você tritura com azeite, pode usar. Tenta, me conta depois. Conta pra gente. Boa. Ai, a quantidade, como nós falamos, é a mesma, né? É só respeitar essa quantidade, aí você pode trocar por abobrinha, aqui foi espinafre, pode ser que mais que você falou? Rúcula. Rúcula. Vai. Então, faça os testes e conte pra gente. E o legal é isso, é como eu mostrei, você vai usando a farinha até dar o ponto que você quer da massa. Não tem uma coisa... Não é igual confeitaria. Confeitaria você precisa, sabe, seguir a risca a parte de peso, medida, senão pode desandar. Na cozinha salgada é um pouco mais prático. Ai, vai dando, colocando até dar o ponto certo. Então, eu acho muito mais tranquilo. Coloca um pouco mais de farinha ali, tá tudo certo. Ai, ficou grossa, gente. Muita gente vai falar, ai, ficou dura a minha massa. Depois que você amassou, você perdeu. Agora, na hora que você tá misturando, igual eu fiz ali, vou fazer de novo com a massa integral, na hora que você tá misturando, que você vê que vai faltar líquido, pode colocar mais um pouquinho de azeite, pode colocar um pouquinho de água, sem problema. Dá pra ir sentindo. Dá. Então, vamos lá para a receita doce. Gente, é receitinha de talharine de canela com molho de iogurte e banana. Eu vou começar passando pra você os ingredientes da massa. Boa. São 100 gramas de farinha de trigo integral. Um ovo batido, mais uma gema, se for necessário. Isso. Que é bem isso que ela falou, ficou lá duro, você pode pôr essa gema. Uma colher de sopa de óleo de linhaça. Uma pitada de canela. Uma colher de chá de açúcar mascavo. Só isso. Temos a receita do talharine de canela. Se você perdeu algum dos ingredientes dessa receita ou do anterior, daqui a pouquinho tá no nosso site. Aí é só dar uma olhadinha lá e pegar a receita pra você. Se quiser ver de novo, entra lá no canal do YouTube, você bonita, dá um like. Se não gostou, dá um like do mesmo jeito, pra ajudar a gente. E pega lá, assiste de novo, aprende. Isso que é garota propaganda. Parei aqui um pouquinho, só pra falar pra você. Lembra das castanhas que a gente falou? Lembro. Agora, quando o nosso molho tá quase pronto, eu entrei com o quê? Com pistache, porque era o que eu tinha em casa, né? Tá. Aí não vou gastar dinheiro, não precisa. Tem lá amendoim? Põe amendoim. Tem lá castanha de caju? Pode pôr. Aqui, ó, já tá finalizando. A gente vai colocar um pouquinho de água fervendo. Isso bem no finalzinho do molho, então. No finalzinho, pra ele não amolecer muito. Depois que esse tomate que vinhou. Ó, meia conchinha de água. Tá. Pronto. Nosso molhinho, ele vai ficar aqui só apurando mais um pouquinho pra servir em cima da sua massa. Ótimo. E aí, deixa aí. Deixa aqui, ó. Deixa ele aquecendo bem fraquinho do jeito que eu deixei ali. Caiu fogo baixo. Isso. Vamos pra massa doce. Vamos. Vitória, chefa, guarda um cadinho aqui pra você poder polvilhar depois. Né? Nunca se sabe. Se você vai precisar ou não. É, nunca se sabe. Abre aquele buraquinho no meio. Tá. Tá escrito lá, peneirada. Eu já peneirei, tá, minha senhora? Agora você mistura tudo. Agora vem a canela. Ó, quanto é essa pitada? Eu quero entender. Vamos lá. Vou ensinar uma coisa pra você. Quão generosa você foi? Vamos lá, ó. Uma pitada, duas pitadas, três pitadas, um punhado. Ok. Então é... Foi uma pitada. Você colocou, pegou esses dois dedinhos aqui e pegou bastante. Pessoal, vai lá e duas pitadinhas. Você pega o que seus dois dedos conseguirem pegar. Certo. Três pitadas. Eu já pego assim, ó. Tudo que meus três dedos conseguem pegar. Um punhado é o que a mão inteira consegue pegar. Entendi. Sua mão é meio pequenininha, né? Então, mas cada um vai fazer do seu jeito. Não, a mão, você sabe? Então. Tá ótimo. Ok. Vamos lá. Já coloquei a canela. É uma pitada generosa de canela. O açúcar mascavo. Coloquei também a mesma quantidade. Um pouquinho mais, né? Mas assim, né? É, sobremesa light a gente pode, pode. Aí entra aqui o azeite, o azeite de linhaça, o óleo de linhaça que eu coloquei. Dá pra substituir pelo quê? Quem não tem esse óleo em casa? Os óleos vegetais eu não gosto muito não, sabe? Aqueles lá de girassol, de canola, blá blá blá. Sim. Porque eu não gosto de um contato dele com a farinha de trino integral. Então você pode colocar óleo de, como é que se diz? Aquela manteiga ghee clarificada, derretidinha aqui no meio. Fica boa também porque a farinha absorve bem. O que mais? Ah, e se não tiver o de linhaça, nenhum óleo que você goste assim, usa o da sua casa, né minha senhora? Fazer o quê? Não, mas tenta ter esses, né? Pra manter a receitinha saudável. Pois é, quem tá assistindo a gente é porque gosta de uma vida mais saudável. Isso. Quer ficar bonita, então vamos lá investir, né? Não é caro não, viu gente? Então dá pra usar aqui e a mesma quantidade, né? Que eu colocaria. E dura muito, viu? Tá bom. Você usa uma chique, uma colher de nada assim um pouquinho? É verdade. Aqui? Colocou o vinho. Aí eu vou começar a mexer pra ver se vai precisar da outra gema ou não, ó. Tá. Se não precisar, não precisou. É esse esqueminha aí de batendo igual a omelete e a farinha vai penetrando nos ingredientes. Exato. Eu quero ver você fazer, quero ver me marcar no enta. Eu também quero, eu acho que eu vou mesmo fazer, eu nunca na minha existência fiz uma massa em casa. Sabe o que é legal? Eu sempre comprei massa pronta. Criança, essa parte que você mistura, dá pra criança fazer assim, ó. Sim. Eles adoram. E fica muito mais gostoso, né? Uma massa fresca. Aí é aquele mesmo esquema que a gente fez na nossa massa salgada. Vai juntando aqui, não pode ficar grudenta no dedo, então você junta até ela ficar. Mas dá uma mexidinha no nosso molho ali, por favor? Dou, dou sim. Isso, senão a gente pode dar... Pode pedir, tá? Quando você quiser alguma coisa aqui, tô aqui pra isso. Apresentador assistente, gente, tô chique. Tô aqui assistente pra você. Tô chique. Tô à disposição. Ó, a mesma coisa que a gente fez com a nossa bancada limpa. Tá. Você vem aqui e começa a ver se dá o ponto de... A farinha de trigo, ela é um pouco mais teimosa. Então ela demora um pouquinho mais da ponta, porque ela é mais teca. Você falou que ela se rompe mais, ela não gruda. É, aí você... É menos farinha, ó. Tá. Se eu colocasse mais a gema, daria pra usar um pouquinho mais de farinha, mas eu não quero correr o risco da bicha quebrar toda. Então vamos lá. Aqui. Ok. Você amassa até ela penetrar bem. Ela é um pouco mais dura, né? Pro consumo da farinha integral. Exatamente. A massa ficou mais dura. Ela fica um pouco... Mas você vai ver. Pega a nossa pronta aqui, ó. Vou pegar. Ela vai absorver, aperta pra você ver, ó. Olha como mudou de cor. Ela vai absorvendo, né? Sim. Deixa eu abrir aqui só. Abre. Tá enroladinho só, não tá com... Isso, vai. Rasga tudo. Bora. Acelerar o processo. Olha que linda. Ficou linda mesmo. Na TV tá mais bonita, viu? Aqui não tá tão bonita assim, não. Não, tá assim, roda isso não, tá linda aqui. Só que ela é bem mais durinha do que a outra. É. A outra era mais molinha. Exatamente. Aqui é o mesmo esquema. Devolve o pacotinho. Tá. Enrola bem ela. Guarda, guarda a sua farinha lá pra você poder usar, depois pra polvilhar e abrir. Ótimo. Igual a gente vai usar agora. Deixa eu colocar mais uma perguntinha na tela do pessoal de casa. Vamos lá. Posso usar o óleo de coco na receita doce? A pergunta é da Fabi. Pode? Ô, Chará, pode sim, pode sim. Fabi de São Paulo, pode usar? Pode sim, Fabi. Pode usar o óleo de coco, sim. Boa. Ó. Aqui, ó, é porque eu já fiz um pedacinho lá e eu juntei as duas, tá vendo? Tô vendo. Eu abro e junto o normal. E a mesma história? A mesma história. Abre com o rolo. Polvilha um pouquinho. Exatamente. Polvilha um pouco. E você vai cortar. E lembra que eu te falei do ravioli? A gente pode fazer a mesma coisa. Abre essa massa, recheia com a banana, batidinha. Hum! Aí você cozinha ela rapidinho, assim, tira. Aí você bota uma bola de sorvete de iogurte. Tá, sem lactose, fit, blá, blá, blá. Mas pode ser de creme também. Você vai ficar um escândalo de bom. Claro que vai. Olha aí, ó. Ah, que delícia. Vai abrindo. Como ela pega um pouco mais durinha, eu aconselho a começar a abrir bem na mão, porque depois vai dar trabalho no braço. Tá. Mas quem tiver sem poder fazer academia, aproveita e malha em casa. Ah, vai aparecer a pergunta daqui a pouco. Pode congelar a massa? Pode. Chegou nesse ponto. Tá. Congela. Quando quiser fazer, tira um dia anterior, deixa na geladeira. Hora que ela estiver macia novamente, abre a massa e trabalha. E se eu não quiser congelar, só quiser colocar na geladeira? Posso também? Pra usar de repente, faço hoje, vou usar no sábado? Dois, três dias pode. Dois, três dias, tá. Dois, três dias eu até recomendo. Mas que isso... Não vai ficar bom. Não, não sei, gente, não posso falar porque eu não fiz o teste, não. Mas é dois, três dias, gente. Tá bom. Ou então, deixa eu tirar esse treino daqui. Tá. Quer que eu tire mais alguma coisa que você não precisa? Essas coisas aqui, você precisa? É, depois por lá que quiser, é só pra uma hora de servir. Tá. Aqui a gente vai abrir, igual aquela. Como a farinha de trigo integral, ela é um pouco menos elástica, ela dá um pouquinho menos de trabalho, por incrível que pareça. Ah, é? É, ó, ela não estica tanto, então ela não vai e volta, igual a de trigo. Sim, é verdade. Quando não vai a de trigo... Ela fica quieta essa aí, né? Ela te obedece. Isso aqui. Vão me perguntar também. Posso usar como base de torta? Posso. Sabe aquela torta que você faz assim, pra colocar pra passar? Pode. E aí faça um recheio... Pode até ser um recheio de banana mesmo. Pode. E assa pequenininha, várias tortinhas. É, ó, essa massa aqui... Eu quero vir aqui e fazer uma pizza. Fit. Hum, que delícia. Mas eu quero aquela massa que você joga pra cima assim, ó, e faz assim, ó. Você é boa nisso? Não sei, eu vou fazer um curso, né? Ah, vai fazer um curso. Não, eu vou chegar numa pizzaria desses meus amigos aí. Fala, me ensina. Não, eu vou levar minha massa, assim, glúten, tem não sei o que. Fala assim, me empresta aí o seu melhor pizzaiolo pra me ensinar a jogar o trem pra cima. E você acha que a chance de dar certo ao vivo vai ser lindo? Eu vou assistir você, Carol Miodo, fazendo isso. A gente pode gravar esse, né? Cobrem, viu, gente, nas redes sociais pra Fábio voltar e fazer essa pizza. Ah, minha filha, eu já tô com cadeira cativa aqui. Ó, aí a mesma coisa. Você fez aqui, aquele nosso processo. Quer fazer o ravioli, gente? Coloca a linha massa, coloca o recheiozinho, dobra a massa em cima, corta no tamanho do ravioli e pronto, só. Deixa um quadradinho certinho, né? Exatamente, ó. E aí, se quiser fazer o talharine, é o rolinho. É o rolinho. Igualzinho a gente fez. Cadê minha faca? Levar minha faca embora, vamos cortar. A sua faca? Ó, você tá vendo como é legal acontecer essas coisas, ó? Você vai cortar com garfo? Aqui, ó. Essa massa é tão... Ela é boa mesmo. Não, pode deixar aí, produção. Não, obrigada. Já rolou com garfo aqui. Aí você vai fazer assim. Amassou, deixa ela ali dar uma descansada. É, dá faca, porque vai ficar muito amassada. É, porque não tá abrindo direito, não, ó. Não, ela vai abrir, mas o problema é que, ó, quer ver? Ficou meio amassadinha. É, ela vai ficar muito amassada. Ó, abre, gente. Eu vou mostrar aqui, dá pra fazer também, mas abre. Mas todo mundo tem faca em casa, Fabi. É, eu espero. Assim espero, né? É, tá tudo certo. Obrigada, chefe. É, ó. Aí você vem aqui, alinha ele direitinho. Tá. Você tá vendo que mesmo ela mais durinha, mais sequinha, ela dá? Sim. A gente tem que insistir. Eu insisti tanto, eu briguei tanto com essa massa ontem à noite, você não tem ideia. Até ela ficar do jeito que eu queria. Pra que ela ficasse assim? É. Eu tô aqui quebrando a cabeça pra achar a ponta dela. É bem diferente mesmo a textura da massa. Aí você abre com cuidado pra ela não estraçalhar. Sim. Põe num cantinho, põe um pouquinho de farinha pra ela não grudar também uma na outra. Olha como ficou bem maior essa. Acho que é justamente pro seu integral, né? Você abriu com mais facilidade. Não, mas então, você lembra a outra que a gente tava sem espaço, tava muito ingrediente aqui? Sim, ficou ótimo. Mas aí você limpa bem a sua bancada, tá? Minha senhora, não vai pegar na sua cozinha e botar a massa pra abrir com o almoço depois feito assim. Lava, higieniza, porque isso contamina a comida. Obviamente. Né? Na mão principalmente. E rende bastante também, rende dois pratos. É a mesma quantidade que vai render as duas receitas. Ah, então assim. A sobremesa a gente sempre costuma comer menos, até porque aqui tem o açúcar. Sim, sim. Desliga o nosso molho lá, ó. Desliga. Ele já tá pronto. Aí. Peraí. Pronto. Vou até mudar de boca. Posso passar os ingredientes do recheio? Do molho, do molho. Ingredientes para o molho desse talharine de canela. Você precisa de uma banana madura e de um copo de iogurte. E só. É só isso. Só isso. Bem prático. Vitamina, não é? Ótimo. Aqui, ó. Eu já fiz aqui um pouquinho. Aí a outra massa seria pra outra pessoa. Tá. Bota aqui na farinha que eu não vou usar. Aqui a gente já bota ela pra cozinhar na nossa água fervendo ali, ó. Naqueles três minutinhos, aquele susto. É, essa daqui não. Essa daqui é um pouquinho mais. Ah, tá. Porque ela é integral, ela pode demorar um pouquinho mais. Aqui, ó. Deixa ela ali, a gente já olha pra ela. Aí aqui em conjunto... E o cheiro dessa massa? Essa massa. Esse cheiro de canela, que delícia que tá isso aqui. Essa massa é sensacional. Agora olha só o molho, como é difícil, ó. Banana. Banana. Pode ser qualquer banana. Madurinha, né? Só que tem que ser mais madura, é. Sim. Aí entra o iogurte. Que iogurte você tá usando? Tô usando desnatado, natural desnatado. Mas aquele que é mais encorpadinho? Não, não. Natural desnatado. Não precisa. Eu não faço muita questão de mais grosso, mais maco, tipo grego, não sei o que. Não, não precisa. Tá. O iogurte que você conseguir comprar, de preferência desnatado. Quem não puder lactose, sem lactose. Sem lactose. E pronto. Aqui é assim, ó. Quer ver o molho ficar pronto? Solta o som aí. Cadê o barulho? Cadê o barulho? Solta o som. Isso. Tá pronto. Nem deu pra ouvir uma frase da música. Foi rapidinho. Falei pra você que minha cozinha é descomplicada. Se eu não tiver esse mixer maravilhoso, o que faço eu? Liquidificador, a massa na mão, na mão. Porque é facinho de misturar isso mesmo, né? Não é difícil não. Você viu que assim... É, a banana não lenga. Eu uso a mixer, mas olha gente, a consistência é de um molho cremoso. Sim. Quer colocar canela? Coloca pitadinhas de canela. Ai, no molho. Quer colocar cravo? Quer colocar... A hortelã? Pode botar o que vocês quiserem aqui. E canela é ótimo, né? Pra dieta. Então, o normal é canela com banana e canela, né? Sim. Por isso que eu quis fazer a massa com canela e o molho da banana. Tá ótimo. Pra gente mudar um pouquinho. E aí tá pronto, né? Tá pronto. Eu pego essa massa e coloco o molho. É isso. Vamos comer primeiro o salgado? Ah, com certeza. Senão daqui a pouco o povo manda nós embora, não vai dar tempo de te mostrar como é que ficou o que é. Vamos ver antes o valor nutricional do espinafre. Eu aqui atrás, ó, tentando me locomover nesse estúdio. Vamos colocar. O espinafre é o ingrediente principal da nossa receita salgada e ele tem 23 calorias. De gordura 0.4, carboidrato 3.6 e proteína 2.9. É um excelente ingrediente. Em 100 gramas nós temos essa quantidade de gordura, carboidrato e proteína. Um excelente ingrediente carente da cor ao prato, vai dar muito sabor e nutrientes. Bora comer? Ó, eu vou montar o salgado pra você. Tá. E como essa massa ficou lá esperando, eu vou jogar ela aqui dentro do nosso molho, ó. Tá. Gente, esse molho é muito bom. Já mostraram. Hum, que delicinha. Não esconde. Mostra essa parte não que derrubou ali, ó. Aí você vem... Não, é desculpa, gente. Olha, a pessoa tá toda apapaiada, ó. Jogar, tá? Joga aqui dentro. Ok. Porque como a gente esfriou a massa, o molho ficou pronto depois, a gente... Lembrando que essa massa é aquela que cozinhou bem rápido, tá? É, essa é a massa de espinafre, isso mesmo, ó. Já a outra do doce é um pouquinho mais demorada. Mas também não passa de cinco, talvez? Cinco, sete minutinhos, né? Cinco, 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 cinco. É uns dois, três minutinhos a mais do que a... E é claro, quanto mais massa, mais demora. Mas normalmente é bem rápido a massa artesanal. Ah, é. Ó, aqui eu tenho um azeitinho que eu vou fazer só uma gracinha aqui assim, ó. Tem o que nesse azeitinho? Orégano, né? Eu coloquei só o orégano, não bati, não fiz nada. Só deixei, só que eu deixei ele curtindo pra ir soltando o aroma do orégano, ó. Ó, deixa eu pegar um pratinho aqui pra você. Gente, meio-dia e vinte e seis. Eu tô comando aqui. Dá fome pra esse programa? É bem hora do almoço? É, essa hora da culinária eu acho a melhor hora. E aí a parte triste é que eu vou comer uma garfada e vou ter que ir embora, sabe? Eu sei bem, já tão mandando a gente embora, você acha que eu não sei? Eu sofro aqui. Ó, e a gente serve aqui assim. Olha que belo prato. Ficou lindo isso. E como a gente come também em... Com os olhos? Não, com... Na salada. Ah, tá. O cru. O espinafre cru a gente também pode colocar a salada, um salgado, um tomatinho. Faz uma gracinha pro seu convidado, é carinho, o nome disso é carinho. Uhum. Cadê seu garfo? Eu usei topos? Não, o garfo tá lá, fica tranquila. Agora o doce. O doce. Esse aqui é o salgado. Tá. Pratinho pronto. Tira esse daqui, vamos ao doce, senão vai ter que você comer. Socorro. Agora a massa de canela com banana e iogurte. Exato. Essa daqui é a nossa massa de canela. Que cheiro bom. Vou colocar um pouquinho do molho embaixo. Tá. Assim. Que aqui é só iogurte, banana e canela. Se você chegou agora e perdeu essa receitinha maravilhosa, daqui a pouco ela está no nosso site. Tá mesmo, corre lá. Ó, aí você entra com a massa. Você viu que a porção eu fiz um pouco menor, por quê? Porque ela é uma sobremesa. Exatamente. A não ser que tem gente que deixa de comer pra comer sobremesa, né? Você sabe como é que é. E por que nós estamos fazendo tanta massa hoje? Porque hoje é dia da massa, dia do macarrão. Dia mundial do macarrão. Dia muito especial em nossas vidas, não? Pois é. E todo mundo acha que o macarrão veio da Itália. Não veio nada, minha gente. Veio da China. É. Esquecemos desse detalhe. Há uma discussão, né? Se é a China, se é a Itália. Não importa muito. O que importa é que está por toda parte. Exato. Aqui no Brasil, nós somos o terceiro país que mais consome massa. Que mais consome macarrão. Isso mesmo. Então, faz realmente parte da nossa dieta. E aqui nós temos duas alternativas saudáveis, funcionais, pra que você coma um prato equilibrado e muito saboroso. Vamos lá na mesa? Eu levo pra você. Eu levo. Você vai levar tudo? Levo. Vó, você senta. Eu servi, claro, gente. Vamos comer, então. Bora comer. Prova essa daqui primeiro, que é a salgada. Tá. Gente, Fabi, isso tá bonito, hein? E eu vou deixar aqui a sobremesa. Olha a produção da nossa mesa. Sandrinha rasa, ó. Vermelho com branco. Olha que coisa mais linda. Peraí que eu tô levando um baile aqui pra enrolar a massa, só porque é ao vivo. Peraí. É. Essa é aquele momentinho. Peraí, com licença. Ela vai dar uma garfada, gente. Foca em mim. Olha o tamanho da boca, ó. É uma massa al dente. Você percebeu que ela fica do jeito que você quer, porque se você cozinhar muito, ela destrói, porque ela é fresca. Eu gosto de massa assim. Eu também. Al dente. Eu também, tipo grudando o dente, sabe, gente? Fica aqui, eu vou pegar um garfo pra você aqui, ó. Que delícia. E foca na apresentadora. E o sabor do espinafre é bem presente. Que deliciosa isso. Última garfada, prometo. É que tá muito bom. Você colocou o que? Pistache, né? Você falou? Foi. Pode ser castanha de caju, pode ser pistache, pode ser... Como é que se diz? É. Ah, eu não tenho nenhuma dessas. Pode ser amendoim? Pode ser amendoim. Pode. Isso também. Ah, não tenho, chefa? Não preciso usar. Não é obrigatório. Precisa fazer, viu? Eu sou bem assim, gente. Nada é obrigatório. Ai! Gente. Tava pra acontecer, né? Tudo bem. Fiquem todos calmos. A gente vira, a gente vira assim, ó. A gente vira. Assim, ó. Pronto, ó. Ninguém vai ver nada. Aí. Foca no rosto da Bela aqui, não pega o prato que a gente fez bagunça, ainda bem que não sou eu, gente. Só uma sugerida. Tinha que ser você, Fabi, que você tá me deixando soida. Sempre sou eu, a bagunceira. Ai, gente, tá vendo? Aqui, massinha de canela com iogurte e banana. Ficou ótimo isso. Então, o legal é que assim, você pode servir quente ou frio? Tá frio. Então, se você quiser o molho quentinho, você pode... Eu tava pensando sobre isso. Pode. É, talvez seja interessante servir quente também. Sei lá, sirva como você preferir, mas geladinho eu gostei também. Além da canela, você consegue sentir o açúcar? Isso que é importante também. Ou mais o da banana, então? Porque a gente colocou pouquinho. Eu acho que a nossa banana, ela não tava tão madura, então eu não tô sentindo tanto o doce. Mas mesmo assim, tá uma delícia. Olha, nunca tinha comido uma massa doce e esse é um doce que não é exageradamente doce. Lembra, tem uma sobremesa aqui rolando, entendeu? É um prato delicioso. Duas receitas pra você fazer assim, de olhos fechados. Na verdade, abra o olho pra fazer bem a receita, mas pode confiar que é muito gostoso. Parabéns, Fabrício. Eu vou aproveitar que a gente falou que é o dia do macarrão. Manda beijo, beijo pra todos os dentistas do Brasil, que hoje também é dia dos dentistas. Ó, doutora Pathy, minha que cuida da chefa, doutora Rô e doutora Rê, uma de Recife, uma de São Paulo. Ó, beijo pra todos os dentistas. E nós temos uma pauta justamente sobre odontologia, estética. Tem que ter, né, gente? Ó, a toxina botulínica. Exatamente, daqui a pouquinho. Verdade, ó, chique. Deixa eu deixar o seu contato, então. A Fabi Prado, o Insta dela é chefefabiprado. Então é chefe, aí tem outro F, Fabi Prado. Tá certo? Entra lá, que você dá sempre dicas, né? Sempre, sempre. Bate um papo com ela. Pode ligar aí, não dá errado, viu? Eu conserto. Fabi é maravilhosa. Adorei, Fabi. Foi um grande prazer, viu? Bom programa, arrasa aí. Gente, beijo, beijo. Uma pena que eu não posso comer mais, porque tá bom, viu? Faça em casa, comemore hoje, dia do macarrão. Se não pode fazer hoje, faz no final de semana, ou faz a massa hoje e coma no final de semana, porque essa receita está aprovadíssima. La, 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 la...